E aí pessoal, só de boa? Estamos aqui na beira da praia, agora estamos em Praia Grande, abraço aí pra salve pros manos da Praia Grande, é nóis, lotado, aqui tá a loucura total, aqui tá o fluxo, como diz os manos, é, estamos indo lá pra Pugiosca, lá pra onde meu mano, a mãe do mano Rodrigo Mora, e ele está lá também, Rodrigo Gordão lá da CBR1000, vocês já conhecem, quem não conhece, só vê os vídeos aí, a gente procura aí, Rodrigo 90 CBR1000, R. E nós estamos andando com um outro dele, e lá estavam as balsas, ó, estavam todos só, oi! Salve mano Andrezinho, Andrezinho 13, a Maria! Que tá quebrado aqui da Praia Grande? Cadê meu mano Fabinho, da Hornet, que tá por aqui, eu não achei ele até agora, aquele louco, eu achei ele até agora, o caralho, eu não me nem procurei, ô Fabinho, o bagulho é louco, eita! Qual é o número desse aqui? 45! Aê moleque, tô chegando! Tô chegando! Estamos chegando, Rodrigão! Causaram essa porra! Tá uma mulherada! Eita, calma! Ô, 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 mocha de pedestres! Não! Tá bom, 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 bom! Tá bom, bom! Tá bom! O que foi? Mudamos, vamos! Mudamos, vamos! O que foi? Oxê! Que cão é esse mano? Aê pessoal, pra vocês que gostam de uns videozinhos diferentes! Salve, salve E esse aqui? Não esquece que eu acho que não, né? Não E esse aqui? Pareta Cheguemos E é nóis pessoal, vou desligar por aqui o vídeo Valeu mesmo por acompanhar o vídeo, é nóis Só na loucura, vou procurar o Fabinho da Ronde Aqui, é nóis Quem gostou dá curtida, é nóis, abraço e até o próximo vídeo